Fala galera do Tecmundo, nós estamos aqui agora no stand da Microsoft, no Mobile World Congress 2015 e eu tenho aqui em mãos duas das novidades que foram apresentadas pela empresa na manhã de hoje o Lumia 640 e o Lumia 640 XL, os dois novos aparelhos da Microsoft anunciados na manhã de hoje mostrar primeiro para vocês o Lumia 640, ele é um aparelho voltado para quem procura um celular intermediário um aparelho com tela de 5 polegadas, o design é muito similar aos demais aparelhos da linha Lumia não há tantas modificações em termos de design, ele vem com o Windows 8.1 e com atualização garantida para o Windows 10 quando ele for lançado com certeza vai receber o Windows 10, já foi confirmado isso entre outras características dele inclui 1 GB de RAM na configuração, 8 GB de espaço de armazenamento e uma câmera traseira de 8 megapixels esse produto vai chegar ao mercado europeu pelo menos em duas versões uma versão compatível apenas com 3G, que deve custar cerca de 139 euros e uma segunda versão compatível com 4G, que deve custar 160 euros esses produtos vão ser lançados também no Brasil, mas a gente ainda não tem confirmação de preço não se sabe quanto que ele vai custar nas lojas brasileiras a data de lançamento aqui na Europa, pelo que eles nos informaram, é a segunda quinzena do mês de abril então portanto em um máximo 3 semanas depois do lançamento aqui na Europa o Brasil já deve receber, muito provavelmente final de abril, início de maio a gente já vai ter à disposição o Lumia 640 no mercado nacional e uma novidade que a Microsoft trouxe esse ano é a versão XL então esse aqui é o que eu tenho aqui ao meu lado, é o Lumia 640 XL essa é a primeira vez que a Microsoft lança um produto dentro de uma mesma linha com um tamanho de tela maior então o XL, o diferencial dele em relação ao 640 tradicional é que ele tem uma tela de 5,7 polegadas ele tem uma capacidade de armazenamento um pouquinho maior, são 32 GB e o principal diferencial provavelmente aqui é a câmera traseira enquanto o Lumia 640 tem uma câmera com 8 megapixels o Lumia 640 XL tem uma câmera de 13 megapixels tem uma qualidade de imagem muito boa, pelo que a gente viu nas demonstrações aqui onde a gente está é um ambiente um pouquinho controlado fica complicado tirar alguma foto, fazer algum tipo de demonstração para mostrar para vocês a qualidade do aparelho a gente tem até algumas imagens aqui capturadas pelos visitantes mas ainda assim não dá para mostrar toda a qualidade do aparelho como a gente viu em algumas outras demonstrações da empresa e um detalhe interessante é que conversando aqui com o pessoal da Microsoft eles informaram para a gente que essa ideia de lançar um aparelho e dentro da mesma numeração lançar um aparelho com tela maior é algo que muito provavelmente deve acontecer daqui para frente então de repente a Microsoft deve lançar aí um Lumia 740 por exemplo algum aparelho com essa nomenclatura e lançar já a versão com tela maior no caso aqui a gente tem a versão com tela de 5,7 polegadas esse modelo aqui que eu tenho em mãos também deve chegar às lojas europeias no mês de abril o Brasil deve receber em até 3 semanas depois do lançamento aqui na Europa então muito provavelmente até o início de maio a gente já deve ter esse aparelho lá nas lojas brasileiras e o preço dele nas lojas nacionais ainda não foi revelado não sabemos quanto ele vai custar no Brasil aqui na Europa também ele vai ser vendido em duas versões a versão compatível apenas com 3G vai custar 189 euros daí mais ou menos uns 600 reais mais ou menos e a versão compatível com 4G vai custar cerca de 220 euros o que dá aí mais ou menos uns 700, 800 reais então essas são as duas novas apostas da Microsoft para o setor de intermediários a empresa não trouxe nenhum top de linha esse ano para a feira trouxe apenas esses dois intermediários que são modelos muito bonitos tem um design, um acabamento muito bonito a parte plástica aqui atrás é bastante elegante visual bem bonito mesmo bem diferenciado até mesmo dentro da linha embora siga um padrão de design mas a gente consegue perceber que esses aparelhos se destacam aqui na mesa em relação aos demais e essas são as duas novas apostas da Microsoft que devem pintar no mercado em breve e assim que o aparelho estiver disponível no Brasil também a gente vai trazer a análise completa para vocês então é isso galera esse foi mais um vídeo aqui do Tecmundo na MWC 2015 fiquem ligados na nossa cobertura e até a próxima e aí e aí e aí